Temos mais equipe, não tem Renarruge, Nicarapace, por minha causa, o monarca tá mais forte do que nunca. Não é culpa sua, Marinette. Claro que é, tudo aconteceu porque eu confundi o Félix com o Adrien, dá pra acreditar nisso? É claro que dá, o Félix tava fingindo que era o Adrien, ele teria enganado qualquer um. Mas não, eu, eu digo que amo o Adrien, mas talvez eu nem conheça ele. É claro que conhece, vocês passaram por tanta coisa juntos, treinaram jogar videogame bem aqui nesse quarto. Ele usou várias criações suas, vocês foram ao cinema juntos, você até beijou ele no Museu Caravan. É, mesmo você achando que era uma estátua, lembra? Pois é, eu fiz isso, né? Tá vendo? Isso prova que meu amor por ele é cego, eu não sei distinguir entre o Adrien de verdade e uma estátua. E por causa disso, eu cometi o maior erro da minha vida, eu perdi os Miraculous e os Quão. Você já recuperou um e vai conseguir os outros também. Enquanto eu estiver lutando contra o monarca, eu não posso me distrair com meu amor pelo Adrien. Não mereço ele mesmo, chega de planos complicados pra ele gostar de mim. Eu não posso cometer mais nenhum erro.